O território é uma coisa bastante significativa, ou seja, o Canadá tem um território enorme e enorme quanto, ou seja, em termos de tamanhos de países, o Canadá ocupa uma posição de destaque, o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial e, pensando pela lógica geopolítica, isso tem um peso bastante significativo. Por exemplo, em 2001, a agência de investimentos Goldman Sachs, uma dessas famosas agências de rating, que adoram ficar rebaixando países que não se comportam dentro de uma certa expectativa política e econômica, soltam um relatório, e um relatório que virou um relatório histórico, porque era o primeiro relatório do século XXI. E aí, aquela história de datas significativas, de marcos históricos, e nesse relatório, a agência de investimento Goldman Sachs, na figura do seu economista-chefe, chamado Jim O'Neill, Brasil, elegeu quatro países como os tijolos do século XXI, ou seja, surgia a expressão brick, na verdade, uma analogia, já que a gente estava falando em inglês aí, a palavra tijolo no sentido de juntar as iniciais de quatro países, que seriam os tijolos da economia mundial no século XXI. Brasil, Rússia, Índia e China, esse acrônimo organizado dessa forma, países que aparentemente não tinham bons relacionamentos, não formavam um bloco, não tinham quase nenhuma identidade, muito pelo contrário. China e Índia são relativamente rivais regionais, tem questões aí de fronteira no território, não é? A China teve questões com a Rússia durante a Guerra Fria, principalmente ligada à questão da produção de artefatos nucleares, a União Soviética queria ter exclusividade sobre isso, Mao Tse-Tung diz que não, eles chegaram a romper no início dos anos 60. Enfim, esses quatro países foram eleitos por essa agência de rating, essa agência de investimentos, como os grandes tijolos do século XXI. E por que eu estou falando disso? Porque foram identificados alguns motivos, alguns fatores para que esse relatório justificasse essa situação. Um dos fatores era o crescimento econômico, ou seja, essas quatro economias, de alguma maneira, apresentavam índices de crescimento econômico bastante significativos, ou pelo menos tinham uma tendência para a China e a Índia com um destaque grande, já vindo desde os anos, a China dos anos 80, a Índia dos anos 90. O Brasil, que não tinha grandes índices de crescimento, mas que apresentava uma perspectiva positiva de ajustes econômicos, enfim. E a Rússia, que também, sob um governo mais estável do que o que tinha acontecido aí nos anos 90, a Rússia teve seríssimos problemas na transição para a democracia e para o capitalismo. Não sei se vocês vão lembrar da figura de Boris Etílico e Yeltsin, porque tinha problemas com o alcoolismo, ele chegou... umas coisas históricas interessantes, né? O Yeltsin chegou a mandar bombardear o Congresso da Rússia. Um ataque aéreo ao Congresso da Rússia, né? Em meados da década de 90, quando ele perdeu o apoio, tentando mostrar situações de força, enfim. Ele sai do governo no final dos anos 90, em meio a turbulências gravíssimas políticas, né? Uma guerra na Chechênia que pegava fogo que é substituído por Vladimir Putin, que, com uma certa mão de ferro, assume o poder, né? Ganha aí uma popularidade ao imprimir uma ação militar intensa sobre a Chechênia. E estava aí, né? Isso entre 98 e 99, dava indícios de que a Rússia retomaria o seu crescimento, crescimento, portanto, esse crescimento econômico foi um dos fatores que levou essa agência a indicar esses quatro países. E a indicação era, inclusive, de que até meados do século XXI, e essa era a expectativa, né? De falar das projeções para o século XXI, essas economias seriam as quatro maiores economias do mundo. Um outro fator que foi considerado, né? Nesse aspecto, foi a população, o potencial de crescimento de mercado nesses países, né? Todo mundo sabe que China e Índia têm populações na casa do bilhão, né? Do bilhão 1.4 para a China, 1.3 para a Índia. O Brasil viria na quinta colocação mundial, né? Com 200 milhões de habitantes. A Rússia, na faixa dos 150, com um detalhe, né? A Rússia tem uma população já bem mais envelhecida e já vem apresentando problemas com esse crescimento. Aliás, pelo contrário, a Rússia vem apresentando, nos últimos anos, um decrescimento populacional. E um terceiro e último fator, quer dizer, e a expectativa em cima desses números se relacionava bastante justamente com esse possível crescimento econômico. E isso, de fato, em alguns momentos se concretizou, porque quando estoura a crise de 2008, principalmente nas economias centrais, de Estados Unidos e União Europeia, as economias periféricas, muito vinculadas a essas regiões, acabaram achando uma alternativa de manter índices de crescimento, que nos anos 2000 foram bastante significativos. O Brasil, inclusive, né? O primeiro mandato do Lula, mandato e meio do Lula, né? O Brasil apresenta uma taxa de crescimento de 4, 5, quase 6% ao ano, coisa bastante importante, né? E quando a crise estoura, uma das alternativas que esses países encontraram foi pensar no seu mercado interno. Foi tentar ampliar a capacidade de consumo de populações, em geral, de um tradicional poder aquisitivo menor e, com isso, efetivamente, manter os índices de crescimento. Uma das estratégias era financiando, né? Ou seja, permitindo acesso ao crédito a essas populações, o que, de fato, segurou uma onda por alguns anos. A China conseguiu fazer isso, a Índia também. O Brasil exaltou tanto a questão da emergência da classe C. Na Rússia, o que ajudou um pouco, né? O que ajudou bem, foi que a Rússia é um país que depende muito, né? A base da economia da Rússia são as exportações de petróleo. E o preço do petróleo chegou aí, meados dos anos 2000, né? Da primeira década do século XXI, a mais de 100 dólares o barril e a Rússia se beneficiou muito disso. O preço do gás natural também. Enfim, né? A gente está vendo que essa alternativa, ela tem suas limitações, todas essas economias estão reduzindo os seus índices de crescimento, mas que foi uma expectativa, foi uma tentativa e são apontados hoje alguns erros, né? Hoje é fácil falar o que, em geral, foi equivocado. Naquele momento, talvez não houvesse uma outra grande opção. E um terceiro fator bem importante, aí vocês vão entender qual é a lógica do raciocínio que eu estou propondo, é a extensão territorial. Ou seja, diante de uma economia globalizada, isso parece menos importante, não é? Ou seja, imaginando que hoje todo mundo, aparentemente, faz comércio com todo mundo, né? Que a circulação de mercadorias pelo mundo é algo relativamente intenso, como nunca foi. Por que da preocupação, né? De justificar a escolha desses quatro países em função das suas extensões territoriais? Pois é, a análise estratégica é de que, aparentemente, esse cenário de globalização estimula essas trocas, mas isso é muito mais a intenção do que a prática. Ou seja, o que se propõe como ideal diante de um processo de globalização é a redução de barreiras tarifárias, é, é, claro, né? Associada aos avanços tecnológicos dos meios de comunicação, de transporte, toda a agilidade que a tecnologia permite. Mas, na prática, o que a gente vê é que existe uma certa resistência, uma significativa resistência nesse processo, porque, óbvio, você tem uma preocupação com relação à segurança dos seus recursos, a segurança dessa oferta, quando se diz respeito a alimentos, isso é super complicado. A Europa é extremamente restritiva no que diz respeito a importar comida de fora para não desestimular os seus produtores, porque isso é fundamental. O Japão pequenininho, coitado, né? Está muito vulnerável nesse processo todo, porque ele tem muito poucos recursos próprios, então, mesmo mediante essa globalização, a valorização do próprio território, ela passou a ser muito significativa, no sentido de que, se de repente estourar uma crise, se de repente houver aí restrições a esse tão desejado comércio internacional, esses países podem se voltar para os seus próprios recursos e depender muito menos dos outros. Ou seja, isso diminui, né? Um elo de fragilidade nessa corrente de crescimento que eles imaginavam que fosse, né? Aparentemente contínuo. Claro que hoje, né? Passados 15 anos, eles revêm, né? E é muito interessante, né? Com todo respeito aos economistas possíveis aqui presentes, né? É muito fácil. Depois você fala, olha, a gente pensou, a gente projetou, mas não era bem assim, né? Hoje a gente reviu. O Jim O'Neill, por exemplo, já não está mais no cargo que ocupava, já abriu a consultoria dele, né? Desistiu de fazer as previsões pela Goldman Sachs, mas está ganhando o seu dinheiro, porque aplicou onde ele achou que deveria, enfim. E aí, eu quero chegar, exatamente nessa conversa, ao Canadá. Por que que o Canadá não foi classificado como uma economia emergente, né? Ah, porque o Canadá já passou por esses estágios e, enfim, né? Tem uma situação de sociedade absolutamente avançada, aparece como um dos países com uma das melhores qualidades de vida do mundo. Mas isso, em geral, é aquilo que a gente aprende nos livros escolares. Ah, porque o Canadá é primeiro mundo, porque o Canadá é primeiro mundo, porque o Canadá é primeiro mundo, mas o que que é primeiro mundo do Canadá? É só a qualidade de vida? Ah, claro, né? Não é só isso, é um fator eternamente importante, mas como é que funciona o Canadá? O que que é o Canadá do ponto de vista dessa sua lógica, né? Espacial, geográfica, demográfica, econômica? E aí, essa análise vai no sentido que, por exemplo, o Canadá tem um requisito importante, que é território, não é? Não é à toa que a gente está falando aí, segundo o maior território do mundo, mas o que que tem nesse território? Quais os recursos? Em compensação, isso deve ter sido comentado aqui nas aulas de história, o Canadá tem um problema com relação à ocupação desse território. Como assim? É, você fala, pô, mas é um país rico, um país que tem recursos abundantes, um país tem uma ótima qualidade de vida. E aí, você vai olhar a população do Canadá, e aí, quanto que a população do Canadá? Que isso talvez seja um fator limitante. Quanto é? Foi comentado aqui ou não? Quantos habitantes tem no Canadá? Não? Ninguém tem ideia? Ninguém se arrisca? Alguém deve ter uma ideia. Quantos? Quantos? Chuta aí, brasileiro. Não, população total. Hã? 50 milhões. Vai, temos uma oferta aqui. 30. Vai, alguém chuta o meio do caminho, por favor. 40. O Canadá tem, segundo o último censo de 2011, 34 milhões de habitantes. Ou seja, nesse país de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, tem menos gente do que no estado de São Paulo. Somos, no estado de São Paulo, 42 milhões de paulistas. E aí, claro, que você fala, pô, mas qual é o problema? Por exemplo, alguém aqui, conhece o Canadá? Já esteve? Alguém teve vontade de ir ao Canadá? Passar algum tempo lá e tal? Nada que você imagina possa ser muito atraente no Canadá? Não sei, eu queria só manifestação. E aí? E aí, moraria no Canadá ou não? Como é que é a arquitetura no Canadá? Pois é, o Fernando trouxe aí, né, um fator que é bastante significativo quando a gente analisa esse processo, né, que é a questão da localização geográfica, né, ou seja, que fatores limitantes, porque, aparentemente, o Canadá tem tudo para ser o lugar perfeito. Ou não? Por que não? As cidades são legais. As cidades são legais, a Rússia. A Rússia deve ter um problema similar, porque é... Isso. A possibilidade que ele derra, tem que estar considerado. É, ou seja, a Rússia tem um problema similar, né, toda a parte asiática da Rússia, né, chamada Sibéria, também tem uma... ou seja, aqueles 140 milhões de habitantes da Rússia, 125 estão aqui, na parte europeia. Os outros 15, né, estão ao longo da Transsiberiana. tem uma enorme ferrovia, né, que cruza a Rússia inteira, e você tem mais ou menos 15 milhões de pessoas aqui, porque tem trabalho. Tem trabalho porque tem minério. Tem minério, tem atividade, tem emprego, algumas cidades vão se espalhando ao longo da Transsiberiana, e aí... Mas é isso, do ponto de vista geral, a parte asiática da Rússia é um desertão gelado. Assim como a gente vai falar um pouco sobre o Canadá. Quer dizer, tem isso, né, porque... E tem outro, né, do lado do Canadá, por um acaso, tem os Estados Unidos. E é aquela história, entre Canadá e Estados Unidos, e aí? Que lugar você escolhe? Canadá? Ah, e aí já vem uma questão ideológica, imagina. É até mais fácil conseguir entrar no Canadá mesmo. Mas a grande maioria das pessoas talvez não prefira. E muitos preferiram e desistiram. E a gente vai um pouco falar sobre isso aí. Um pouco falar sobre esse território, cuja explicação, do problema, em parte, está na localização geográfica. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas já que a gente falou de 34 milhões de pessoas, 34 e pouquinho, como é que você imagina o canadense? Todo mundo sabe. Ah, o canadense vem uma imagem. Quem chegou no Canadá primeiro? Quais foram os primeiros habitantes do Canadá? Quem? É, quase isso. Chineses talvez não seja a palavra mais... Quem? Mongóis. É, pois é. Porque a gente fala em habitantes do Canadá, você pensa a figura física de um canadense típico. Vem na sua cabeça, europeus. É que eu, por um acaso, puxei slide errado antes, né? Então, o pessoal já deu aquela... Cara, esses podem ter sido os primeiros habitantes originais do Canadá. Aí, os números são... As datas são complicadas, mas fala-se entre 30 e 10 mil anos atrás. Teriam chegado esses primeiros habitantes. Porque a gente tem muito essa visão ocidentalizada do mundo. O primeiro habitante do Canadá é europeu, né? E aí, podia até brincar, mas francês ou inglês? Pois é. Mas os primeiros habitantes do Canadá são povos que têm essa aparência. É, tem uma questão mesmo aí que esses povos têm... Depois eu até... É que eu acabei não separando, né? Mas depois eu mando. Saiu um texto, uma vez, no Le Monde sobre as manifestações desses povos que eles chamam de aborígenes, né? Esses povos originais aí que reclamam muito da sua condição social, né? Do tipo de preconceito. Só para você ter uma ideia, né? De uma das reivindicações que aparecem nessa conversa. Essas sociedades pré-europeias do Canadá, boa parte delas, né? Dos chamados indígenas, né? Que aí generalizou todos os habitantes da América pré-Colombo eram chamados de índios. Mas boa parte dessas sociedades, no caso do Canadá, eram sociedades matriarcais. Não é? Ou seja, que a referência de poder, né? De família, de sociedade era matriarcal. E hoje, uma das coisas que eles reivindicam, né? É que esse papel da mulher possa ser recuperado. Porque com a chegada da cultura ocidental, né? Dos colonizadores, depois a gente vai dar uma olhadinha melhor sobre isso. Essa estrutura foi desmontada, obviamente. e essas mulheres aborígenes, indígenas, ou desses povos autóctones, que eu acho que é uma palavra um pouco mais agradável, né? Para mencioná-los, é o papel da mulher. porque essa mulher autóctone, ela se sente duplamente discriminada por ser autóctone e por ser mulher. e uma das lideranças desses movimentos de luta pelos direitos desses povos é encabeçada pelas mulheres. De várias tribos, de vários grupos. Esse povo aí, inclusive, durante muito tempo, foi chamado de quê? Como é que a gente chama esse povo? Esquimó. E eles não reconhecem, né? Não sei se na aula de história foi falado isso um pouco e tal, mas eles não reconhecem essa denominação. Eles são Inuites. O que quer dizer Inuit na língua deles? Quer dizer povo. Então, eles são o povo, povo. O povo Inuit. Que é assim que eles preferem ser chamados. Isso na sua língua. Eles não querem essa denominação de fora para dentro. De qualquer maneira, é só para identificar um pouco Siberianos, para a gente perceber um pouco essa semelhança nos traços e a teoria ou pelo menos algumas das teorias que tentam explicar esse processo. ou seja, entre 30 e 10 mil anos atrás, povos asiáticos teriam conseguido migrar para a América, passando aí pela região chamada de Estreito de Bering. Essa teoria tenta dar conta da ideia de um processo em que num determinado momento climático do planeta, não é? Essa região teria ficado completamente congelada, o que garantiria essa possibilidade dessa migração. E é fato, não é? essa teoria vem sendo ainda desenvolvida, há muitas questões que levantam dúvidas sobre esse processo, mas eles imaginam que isso é bem possível exatamente, entre outras coisas, por causa dessa semelhança física de traços e que isso reproduz em outros grupos indígenas das Américas, por que não? e que teria uma dinâmica da natureza, quer dizer, uma dinâmica do clima, teria permitido ocupar essa área e essa migração. Não se tem a data certa, mas, enfim, seria uma possibilidade. E aí, eu queria aproveitar para falar exatamente um pouco sobre essa dinâmica climática do planeta. Nessa imagem, a gente vê o que poderia estar justificando essa área, ou seja, seria uma área bastante gelada, nesse período de glaciações. O planeta, não me lembro de ter dito isso em outras aulas, acho que vale a pena retomar. O planeta Tega faz uma série de movimentos. A gente, em geral, estuda dois, a transação e a rotação, porque são aqueles que interferem frequentemente no nosso cotidiano. Mas o planeta Tega faz outros movimentos astronômicos e um deles é chamado movimento de revolução. O que seria essa revolução? Seria um movimento de mudança da posição do eixo de rotação terrestre. Esse eixo de rotação, e aí, todos os arquitetos sabem disso, a inclinação desse eixo de rotação tem um papel super importante. Inclusive, há alguns anos atrás, teve um terremoto tão significativo no Pacífico que uma das primeiras informações que aparece no noticiário um, dois dias depois é de que o terremoto teria tido uma intensidade tão grande que teria chegado a deslocar um pouquinho esse eixo de rotação. O fato é que esse movimento de revolução é uma mudança nesse eixo. Ele mudaria de posição e isso seria relativamente cíclico, mas seriam ciclos de cerca de 20 mil anos. Portanto, teoricamente, para nós não muda absolutamente nada. Mas, há uma associação que é feita entre esta mudança nesse eixo de rotação e algumas mudanças climáticas que o planeta teria vivido nos últimos 500, 400 mil anos. Ou seja, períodos que a temperatura média do planeta oscilaria um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo nesses intervalos de mudança desse movimento. Ou seja, a gente viveria aí, ou teria vivido nos últimos 400 mil anos, pelo menos quatro grandes glaciações. As glaciações durariam entre 60 e 100 mil anos, por intervalos de 20 ou 30 mil entre uma glaciação e outra. Ou seja, essas eras do gelo seriam interrompidas por intervalos de 20 ou 30 mil anos e eles tentam associar essas mudanças a essa dinâmica que a gente estuda menos, mas que, enfim, eles conseguiram comprovar que existe. A última glaciação é essa daí. Essa glaciação chamada de um Wisconsin em função deles encontrarem vestígios disso nessa região do Norte da América e que teria sido ela a que teria possibilitado essa migração. Inclusive, eles suspeitam, tentando mapear o Polo Norte, de um possível trajeto que teria permitido, dentro de uma, pegando essa extensão do Alasca e margeando essa faixa litorânea de um possível trajeto por onde esse grupo teria passado e conseguido passar, inclusive, nesses processos de degelo. Vamos lembrar que a gente considera que as civilizações mais antigas, em termos de organização, de sedentarização, ficam entre 10 e 5 mil anos atrás. Então, nesse processo, haveria a dinâmica dessa passagem e, de lá para cá, nós estaríamos vivendo um período interglacial, que, para o nosso tempo de vida, aparentemente, é muito lento. Ou seja, a gente estaria hoje vivendo o auge dessa interglaciação, ou seja, dessa mudança na temperatura média do planeta. Só que, nos últimos 200 anos, a gente resolveu promover o desenvolvimento da indústria. A revolução industrial teria mudado um pouco a velocidade das coisas aqui no planeta. E, hoje, a gente está vivendo um momento super importante dessa discussão. Se, que é o que acreditam 97,5% dos cientistas, o homem é o grande responsável pelo tal do aquecimento global, mas tem um grupo teórico aí, que é pequeno, que tem alguns interlocutores na USP, inclusive, que são bastante polêmicos, há um debate grande sobre isso, que defende que não, que o homem não tem todo esse poder de alterar a dinâmica atmosférica do planeta, e que, portanto, há um super alarde sobre isso, o que estimula, e aí seria a questão política envolvendo o clima, o desenvolvimento de outras atividades, que, em geral, não teriam apoio popular, mas que, diante desse cenário, gerariam, inclusive, enormes lucros por conta desse negócio. Onde que eu quero chegar nessa jogada? Primeiro, é fato que a temperatura média do planeta está subindo. Se a gente é responsável ou não, há controvérsias. É bem provável que sim, porque, qual que é a lógica do planeta? O planeta, quando surgiu há 5 bilhões de anos atrás, era inabitável. Além das altas temperaturas, a quantidade de gás carbônico no ar era muito grande. Isso levou 3, 4 bilhões de anos para se acalmar. Ou seja, a dinâmica atmosférica, ela começou a entrar em equilíbrio quando, por uma lógica do funcionamento do planeta, o excesso de carbono, quer dizer, o carbono excessivo na atmosfera começa a ser recolhido e começa a ser fixado no subsolo do planeta. E aí, a proporção de oxigênio vai aumentando paralelamente a isso, no sentido de que há 2, 1 bilhão e meio de anos atrás, essa situação começa a se estabilizar. Mas, levou a outro meio bilhão, ou seja, a 500 ou 600 milhões de anos atrás, o equilíbrio atmosférico começa a ser atingido e aí você começa a ter a possibilidade de ter vida no planeta. Então, assim, em resumo, o planeta levou 3, 4, 5 bilhões de anos para tirar quantidades gigantescas de carbono da atmosfera e fixar no subsolo. As reservas de carvão, petróleo e gás são exatamente esses grandes reservatórios de carbono que a natureza retirou do ar e fixou dentro do planeta. O que a gente fez nos últimos 200 anos? Tirou, claro que isso tem um potencial energético gigante, tirou para promover a revolução industrial, para promover essa nossa facilidade de circulação pelo planeta, milhões e milhões de toneladas de carbono que a Terra demorou bilhões de anos para fixar e está devolvendo de volta na atmosfera. Então, sem dúvida que a gente deve ter uma participação nisso aí. Se a questão é política ou não, não sei, mas é fácil de imaginar esse processo. De qualquer maneira, o que é fato? Que o planeta está aquecendo e que esse gelo está derretendo. E esse gelo derretendo traz uma lógica geopolítica muito interessante que envolve o Canadá. Como assim? Dá uma olhadinha nesse mapa do Polo Norte, que é um mapa que a gente raramente olha. Porque não é uma perspectiva que a gente está acostumado a ver. A gente olha a perspectiva em geral eurocêntrica. E aí, olhando o planeta de cima, olhando o planeta pelo Polo Norte, a gente percebe algumas coisas interessantes do tipo. Normalmente, essa área a gente nem liga muito porque é tudo coberta de gelo. Mas, se a gente pudesse retirar o gelo daí, a gente imagina algumas disputas. Por exemplo, está aqui, a Rússia vem reclamando um direito sobre uma área que está lá no meio do Ártico e que, por enquanto, está debaixo do gelo. Agora, tem uma questão, não sei se vocês sabem disso, isso, em 1982, foi criada a Convenção Internacional dos Direitos do Mar. E essa convenção foi necessária porque, depois dos choques de petróleo, do petróleo nos anos 70, que o preço do parril disparou, todo mundo começa a procurar petróleo em outro lugar, o Brasil, inclusive. Até então, ninguém se preocupava com isso, porque 95% do petróleo do planeta saia do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área que o petróleo está muito perto da superfície, muito perto. Teve um soerguimento, provavelmente, isso tem a ver com o levantamento da cordilheira do Himalaia, lá na Índia e tal, e o petróleo que está no subsolo, lá no Oriente Médio, está muito perto da superfície. E é um petróleo de excelente qualidade, porque a indústria química imagina... Então, quando estourou essa crise, e que o preço do barril disparou, todo mundo começa a procurar petróleo, porque começou a ter um preço que valia a pena. É uma discussão até legal de fazer com o pré-sal. E aí, todo mundo começa a pesquisar petróleo no mar. O Brasil, inclusive, na década de 70, no litoral do Rio de Janeiro, região de Macaé, na Bacia de Campos, algumas reservas de petróleo. Só que aí, começa aquela briga, até onde que é o meu direito sobre o mar? Até onde que eu posso explorar esse recurso? Porque o meu território, eu sei, acaba aqui. essa área da praia próxima, beleza, eu também tenho que patrulhar, afinal de contas, minha defesa marinha está lá, mas, passando disso, até onde eu posso ir? E aí, negociações e negociações, negociações e negociações, chegou-se a Convenção Internacional dos Direitos do Mar, que definiu a faixa de 200 milhas náuticas, contígua e paralela ao litoral, que garante o que eles chamam de Zona Econômica Exclusiva. Ou seja, o país tem soberania sobre a exploração de todos os recursos que apareçam dentro dessa faixa. Aí você fala assim, mas espera aí, para o Brasil, beleza, porque o lugar mais próximo é a África, do outro lado do oceano, e essas 200 milhas náuticas, que dá uns 370 quilômetros de largura, não tem problema. A África está bem mais que isso, está 4, 5 mil. Agora, e para os países onde isso pode acontecer, em geral, se sobreporem essas áreas? E aí começa uma discussão, e começa a falar, bom, quem é que tem direito sobre isso? E aí, cada um vai usar o que pode. O Canadá tem um imenso litoral para o Mar Glacial Ártico, a Dinamarca, inclusive, usa a Groenlândia como referência, a própria Islândia, que está um pouco mais ao sul, reclama a sua área, Noruega, a Rússia, que tem um litoral gigante, que ela não aproveita nada, a Rússia nunca foi conhecida por uma grande marinha, ela sempre teve problemas estratégicos de ter acesso a mar de água quente, enfim, e aí tem uma briga, porque há suspeitas de que haja recursos minerais aí de baixo. Não sei se vocês se lembram, no início dos anos 2000, um submarino russo que navegava sobre essas áreas justamente para tentar definir melhor as informações dessa região, afundou. Espera aí, Marcela, mas o submarino afundar, é óbvio que ele vai afundar. Não, mas ele teve problemas, ele não conseguia subir e acabou o oxigênio que tinha dentro do submarino e praticamente todos os submarinheiros morreram. Mas qual que era a ideia? Esse submarino estava dando suporte a uma operação de sondas não tripuladas que pudessem fincar uma bandeira no assoalho oceânico aí no Ártico para poder depois, mais tarde, falar, ó, está vendo? Essa terra é nossa. Fomos os pioneiros, chegamos aqui primeiro, ninguém tasca é meu. Claro que isso é uma briga que vai demorar ainda muito tempo, o gelo está derretendo, ainda não há uma solução, ó, está vendo? Fim dos 370 quilômetros de soberania a partir da costa. Mas o que está acontecendo na prática é que realmente o gelo está derretendo e tem uma outra história em discussão. Uma outra história em discussão que envolve o Canadá, porque o Canadá tem terras para essa área. Mas, por exemplo, o que você está vendo aí é que essa linha aqui vermelha indica o que era a cobertura de gelo em 79. Essa foto aí, de satélite do início dos anos 2000 já mostra que essa camada de gelo do Polo Norte vem derretendo. no Polo Sul tem um detalhe, a diferença do Ártico para o Antártico é que debaixo da Antártida tem terra. É o continente Antártico. São cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados de território debaixo do gelo. E algumas partes desse gelo têm se desprendido. O que acontece lá na Antártida é que eles têm um acordo que data lá de 1959, o Tratado da Antártida, que envolve vários países, inclusive o Brasil, o Argentino, o Chile, de que não poderia ser feito nenhum tipo de atividade econômica na Antártida. A única ocupação que poderia ser feita era para fins científicos. Lembra que há dois anos atrás a base brasileira pegou fogo, uma catástrofe, enfim, até hoje, não sei se vocês sabem disso também, ela não foi recuperada, o dinheiro ficou preso em Brasília, e eles estão, por enquanto, tendo que usar e emprestar da base dos argentinos. Mas isso limita muito, porque tem uma quantidade X de pessoas que podem ficar na base, tem uma época do ano certo, que a maior parte do tempo fica escuro e muito frio, não dá para fazer pesquisa, eles reduzem, e a Argentina já tem um cientista delas, eles podem ser gentis e permitir que um ou dois, mas as pesquisas que boa parte foi perdida no incêndio, porque os computadores, tudo, e o dinheiro para recuperar isso aí, bom, a hora que a gente sabe que 0,028%, 0,028% do orçamento do país é a verba do Ministério do Meio Ambiente, já começa a entender algumas coisas complicadas. De qualquer maneira, onde que eu quero chegar com essa conversa? É que à medida que esse gelo vai derretendo, e essa capa de gelo vai diminuindo, isso abre uma nova perspectiva de comércio. como assim? É, hoje isso é fruto de uma tremenda questão econômica, porque a partir do momento que esse gelo derreta, isso permite uma nova rota marítima. E uma nova rota marítima que chega a encurtar entre 10 e 14 mil quilômetros a distância entre países da região norte. ou seja, a rota tradicional de um navio holandês que vai ao Japão é sair de Roterdã, passar em Gibraltar, passar em Suez, correr o risco de ser atacado por piratas no chifre africano, contornar toda a Ásia para chegar no Japão. a mesma coisa para um navio holandês que vai a costa oeste dos Estados Unidos. Canal do Panamá, que foi ampliado recentemente, a China está construindo um outro canal aqui na Nicarágua, cheguei a comentar isso. Capital chinês aqui na Nicarágua para justamente oferecer uma alternativa, não é? e essa volta toda até chegar do lado de lá. Com a passagem noroeste, a passagem nordeste liberadas pelo degelo, essas rotas se encurtam em mais de 10 mil quilômetros, o que muda preço de mercadoria, o que muda dinâmica de comércio e que cria, obviamente, outros tipos de negócio mediante um fenômeno natural que nunca ninguém imaginou, mas que é fato e que, portanto, nem todo mundo reclama do aquecimento global. Ou seja, tem alguns aspectos que podem ser pensados positivamente. Então, aí, uma outra imagem dessa cobertura de gelo do que eles imaginam que vai acontecer. Claro que isso daí é uma imagem já tratada, mas quando esse degelo acabar e aí abre-se um novo oceano, um novo oceano que até então não era possível. Veja que não tem uma passagem. Os noroegueses usam muito os barcos quebra-gelo para no inverno tentar não limitar tanto as suas rotas, mas, enfim, essa é uma expectativa que envolve os interesses do Canadá. Mas, voltando para a Europa e sem ficar aprofundando muito a história, aí chegam os colonizadores. Quanto tempo depois? Século XVI. Século XVII, quase. Ou seja, as primeiras rotas, e aí a gente vê as diversas rotas que aparecem tem datas interessantes. Por exemplo, essa rota escandinava. Dá uma olhadinha na data aqui. Um escandinavo, algum, lá é tudo som, é a ideia do filho, da família, o sobrenome, um Ericsson da vida, provavelmente teria conseguido chegar à América muito antes de outros europeus. Mas, talvez, numa outra lógica que não fosse a lógica de colonização, por ter batido o olho ali e não ter visto nada que o atraiu, fez meia volta e isso parou no tempo. Ninguém nunca mais falou nessa rota para a América do Norte. Aliás, essa coisa das rotas da América do Norte são muito interessantes. Por que isso? Porque esses mesmos escandinavos, temendo aí sobre uma ameaça de possíveis concorrentes, batizaram duas ilhas aí do Atlântico Norte, de quase Ártico, com nomes trocados, justamente para despistar possíveis concorrentes. Não sei se você já prestou atenção na diferença entre a Islândia e a Groenlândia. A Groenlândia é bem maior, a Islândia é bem menor, mas em inglês o que esses nomes traduzem? A Iceland e Greenland, ou seja, Terra do Gelo e Terra Verde. Para quem já foi estudar um pouquinho sobre a geografia desses lugares, os nomes propositadamente foram trocados. a Islândia é um lugar que, por conta da sua formação vulcânica, tem solos extremamente férteis, embora, em função da sua latitude e épocas do ano que é impossível ocupá-los. A Groenlândia é inabitável de tanto gelo. Não tem ninguém, a Groenlândia é um território que a Dinamarca mantém, aí próximo ao Canadá, inclusive é considerado uma parte integrante da América do Norte, a Groenlândia faz parte da América, é um território dinamarquês na América, mas é um lugar inabitável de tanto gelo que tem lá. E aí, acredita-se que essa troca de nomes tenha sido feita pelos escandinavos justamente para despistar o Silvio. Então, o cara achava um mapa do Atlântico Norte desse roteiro aí pelo Ártico. Ele fala, se eu tiver que escolher um lugar para eu parar, eu vou parar na Greenland e não na Iceland. Faz sentido. E no fundo, isso era um jeito de despistar. De qualquer maneira, você vê o poder de fazer mapa. Durante a Guerra Fria, ninguém sabia o que acontecia na União Soviética porque ela tinha monopólio dos mapas. Bom, aí, olhando para essas rotas, o que a gente vê? Que vários europeus tentaram chegar nas suas mais diversas maneiras, cada um tentou achar um caminho, então a gente vê os espanhóis tentando uma rota mais ao norte, depois os ingleses também procurando um caminho para chegar. Agora, os que foram melhor sucedidos foram os franceses, ou seja, talvez vocês tenham ouvido isso mesmo nas aulas de história, que os primeiros habitantes europeus a fundar uma cidade, a fundar um povoado, a ocupar o território canadense, dentro dessa dinâmica da expansão colonial, foram os franceses. E aí, aquela história de olhar para o litoral e falar, bom, por onde que eu posso entrar? Que possibilidades que eu tenho? Lembrando, gente, que, e aí é um dado que eu vou colocar aqui, que, ó, o trópico de câncer, ele passa aqui na Flórida, ou seja, os Estados Unidos já estão inteirinhos dentro da zona temperada. O Canadá, então, nem se fala, quer dizer, na verdade, lá no norte do Canadá, eu já tenho a passagem do círculo polar ártico. Então, quer dizer, se imaginar essa referência em direção à Europa, a gente volta até naquele mapa inicial aí para dar essa olhada, né, em termos de pensar isso em linha reta, quer dizer, a latitude do Canadá é mais ou menos essa latitude aqui de França, Inglaterra, quer dizer, teoricamente a rota mais fácil era chegar primeiro aqui no Canadá, mas eles vão tateando esse litoral para ver onde é que tem alguma passagem, para ver onde é que eles podem conseguir uma penetração. E aí, os franceses descobrem que o melhor caminho era entrar no meio dessas ilhas, né, que foram as ilhas que vão ter o primeiro contato, mas eles encontraram uma chegada que é um lugar chamado Rio São Lourenço. Rio São Lourenço tem um papel super importante porque ele é a conexão dos grandes lagos, que são uma falha geológica, aí um processo de dinâmica geológica intenso, dos grandes lagos com o oceano. E aí, o que acontece? Eles vão descobrir que o Rio São Lourenço era bastante acidentado, ou seja, você tem vários desníveis. Os grandes lagos, inclusive, eles têm um grande potencial hidrelétrico, entre eles, eles são muito planos na sua estrutura, por exemplo, o Lago Michigan é super navegável, Chicago fica aqui às margens do Lago Michigan, essa rota Canadá-Estados Unidos pelos lagos é muito frequente, mas entre eles há desnível, a própria dinâmica do relevo é assim, as famosas cataratas do Niagara estão em um desnível entre esses lagos. E aí, o Rio São Lourenço era isso, ou seja, eles entram pelo Rio São Lourenço, mas eles começam a se deparar com o Rio com queda d'água, com o Rio que vinha no sentido contrário. E aí, eles vão tentar ultrapassar esse obstáculo e fundar os primeiros povoados. O primeiro povoado é Quebec, a cidade teoricamente mais antiga do Canadá, se não me engano, em 1608, tem essa data aqui, eu não fiquei muito preocupado em lembrar essas datas, sabia que vocês tinham falado com o pessoal da história, mas enfim, Quebec é por volta de 1600, 1608, um pouquinho, eles vão entrar por aí, e depois, algumas décadas mais tarde, vão fundar Monte Real, ou Mont Royal. Para quem conhece Montreal, enfim, no centro da cidade, você tem esse monte que dá uma bela vista e que já indica a limitação em relação à parte superior do Canadá. Então, essa primeira colonização francesa vai estabelecer aqui uma ocupação do que a gente chama do Quebec. Essa outra área toda aqui, dessas pequenas ilhas, vão ser durante muito tempo disputadas entre franceses e britânicos, e os franceses vão falar, não, beleza, se a gente conseguiu estar por aqui, a gente deixa essas ilhas, não vamos brigar só por elas, isso parece, que para nós é mais interessante porque nos dá acesso a esses lagos, nos dá acesso a essa região que, em princípio, é um tipo de exploração que nos interessa. E aí, essa disputa entre franceses e britânicos, ela vai acabar acontecendo durante todo o século XVIII, até que vem a famosa guerra dos sete anos, que, na verdade, durou bem mais que isso. e aí, nessa briga, o que acabou acontecendo? A Inglaterra vence a guerra lá na Europa e a França é obrigada a abrir mão dos seus domínios coloniais, em vários lugares, inclusive aqui na América. E a população de origem francesa que vinha para morar aqui, que vivia no Quebec, acaba tendo que se submeter, evidentemente, a um novo controle, a um novo poder que era o poder dos ingleses. Lembrando que essa questão dos ingleses na América, ela também tem uma outra informação interessante que acho que vale a pena ressaltar. Como os franceses entraram primeiro por aqui, os britânicos foram procurando uma outra entrada, eles e os holandeses, e vão se fixar naquilo que é hoje o território dos Estados Unidos. A ilha de Manhattan é uma dessas primeiras ocupações. E aí tem toda aquela colonização dos Estados Unidos, que todo mundo sabe um pouquinho a história. O fato é que essa colonização começa a chegar aqui aos grandes lagos. E muitos ingleses, principalmente depois que os Estados Unidos proclamaram a independência, em 1776, haviam muitos monarquistas entre os colonos ingleses que discordavam desse movimento revolucionário de proclamação da república, ou seja, da quebra de vínculo com a coroa britânica. Eles eram fiéis à coroa. E eles resolvem, boa parte deles, migrar para o Canadá, que ainda era terra britânica. E um dos caminhos que eles vão usar é justamente os grandes lagos. Então você já começa a definir uma situação do Canadá que é isso, essas ilhas de colonização britânica, os franceses entrando pelo Rio São Lourenço e se estabelecendo na província do Quebec. E os ingleses, nessa primeira ocupação, se estabelecendo aqui em Ontário, boa parte deles se fixando a partir da entrada dos grandes lagos. Ou seja, a partir dessa lógica de migração via Estados Unidos. Aí você fala, bom, Marcelo, até aqui dá para entender que havia uma disputa pela chegada, os acidentes geográficos servem de referência, mas e essa linha aqui? Pois é, isso foi fruto de negociação. Depois da independência, os Estados Unidos começam a brigar com a Inglaterra sobre outras terras que ficavam a oeste. A parte mais ao sul era a briga com os espanhóis, o que é hoje o Texas, o Arizona, a Califórnia, eles tomaram os espanhóis e depois os mexicanos. Mas essa parte mais ao norte foi fruto de um acordo. Ou seja, o que foi combinado com o agora independente dos Estados Unidos, que se a Inglaterra cedesse aos Estados Unidos essa região do extremo oeste do território, chamada Oregon, os Estados Unidos não se incomodariam de traçar uma linha definitiva, ou seja, uma linha geodésica que definitivamente separasse o que era território independente do que era território colonial. Então, isso explica esse traçado e enquanto isso, os americanos estão fazendo a marcha para o oeste e os britânicos aproveitando a situação que era de controle colonial do Canadá para fazer a mesma ocupação para essas áreas. Ou seja, você tem uma dinâmica que foi se estabelecendo de uma colonização lenta que vai entrando ao longo do século XIX como uma forma de ocupar o território até lá. Ou seja, o Canadá era um monte de pedaços de colônias britânicas, ou seja, que não tinham lá muita identificação, que não tinham muita integração, mas que, num determinado momento, resolve se integrar. Qual foi o fator de integração? Porque, insisto, essas datas são datas que esses territórios acabam se unindo à República Canadense. que cada um tinha lá seu processo político, tinha sua relativa condição colonial e o Canadá demorou para virar um país. A própria bandeira do Canadá, não sei se isso foi comentado, ela só foi, essa bandeira atual que a gente viu no comecinho, com a folha de bordo, vermelho e branco e tal, ela só foi oficializada em 1965. Para você ter uma ideia, o último ato, que eles chamam de Canadá Act, que garante a autonomia absoluta do Canadá em relação à Inglaterra é 1982. Claro que antes, teve outros processos que, já na década de 30, garantem a autonomia, o Canadá comemora o centenário da sua autonomia, que é quando há uma separação dos parlamentos, ou seja, quando o Canadá passa a ter um parlamento que funcionava paralelamente ao parlamento britânico, eles comemoram o centenário em 1967, ou seja, em 1867, eles vão dizer não. Está vendo que são as datas? Aqui, e é quando você começa a formar a República Canadense, então eles dizem que esse é o início do Canadá país livre, mas gente, até hoje o Canadá é uma monarquia parlamentarista, ou seja, o Canadá tem uma rainha, quem que é a rainha do Canadá? A rainha Elizabeth, a imortal rainha Elizabeth, verdade, é uma monarquia parlamentarista, a rainha Elizabeth mantém uma representante lá no território canadense, que é a chamada chefe de estado, imagina como os franceses se sentem felizes com essa situação, ou seja, eles passaram a, foram abandonados por Paris, quando Paris perde a guerra dos sete anos e é obrigado a entregar seus territórios coloniais no Canadá para os ingleses e os ingleses até vão tentar respeitar essa manutenção da cultura francesa, enfim, isso é uma perspectiva, mas, e tanto é que hoje o inglês e o francês são duas línguas oficiais do Canadá, mas, assim, oficialmente há cerimônias a feriados no Canadá em função da rainha. Enfim, aí tem o chefe de governo, que é o primeiro ministro, que atua bastante independente, não tem que responder a nada na Inglaterra, mas esse vínculo cultural foi mantido. A rainha Elizabeth é também a rainha do Canadá, assim como é da Austrália. Teve um plebiscito recente aí na Austrália para proclamar a república, mas não passou. Embora há uma discussão forte na Austrália maior do que no Canadá sobre isso. No Canadá, a população ainda se sente muito vinculada a essa coisa de súditos da coroa, e muita gente se sente assim, faz referência, tem feriados comemorativos, enfim, isso é fato desse processo histórico, é fruto desse processo histórico. E aí, aos poucos, esses territórios foram ocupando. E aí, uma curiosidade, qual foi o fator de integração? Ou seja, o que determinou que o Canadá conseguisse se virar um país só? Quem se arrisca? Oi? A pergunta é o seguinte, o Canadá, ele foi formado por vários territórios coloniais que foram sendo ocupados aos poucos, inclusive essa região aqui central, que depois a gente vai ver que característica que ela tem, ela foi ocupada... que foi ocupada por colonização... Oi? Então, é até legal depois vocês conversarem com o cara de Montreal... É, então, aproveitem essa chance, né? Mas, o que acontece aqui, Fernando, até depois é legal pensar isso também, o que acontece aqui é que você tem muita gente de outras origens europeias. Então, não é... Então, por exemplo, esse nome, Saskatchewa, Saskatchewa, já perguntei para várias pessoas que tiveram lá, é Saskatchewa que eles pronunciam. Mas, você começa a pegar os sobrenomes dessa galera que mora aqui, tem muito polonês, tem muito russo, tem muito alemão, tem muito italiano. Ou seja, o mesmo processo de imigração europeia do século XIX que ocupa parte de terras nos Estados Unidos vai seguir ao Canadá. não é? E aí, essa unificação foi feita aos Estados Unidos. Ou seja, alguma... A pergunta é, o que amarrou? Então, essa amarra, ela vai se dar, está vendo, pelas datas? As últimas amarras, esquece os territórios porque depois eu explico isso, mas essa amarra se dá, as últimas datas são no comecinho do XX. Está vendo? Colonização original, tudo britânica, o reconhecimento da suposta autonomia, mas, isso aqui entra um pouco depois, isso aqui um pouco depois, e esses dois últimos Estados basicamente só no comecinho do século XX. E aí? O que amarrou? Não foi a primeira guerra. E aí? Vou dar uma dica, vai, não foi político. Perfeito. Alguém ouviu? Alguém ouviu? Ferrovia. A TransCanadian. Aliás, tem três linhas ferroviárias enormes que conectam o Canadá com mais de 6 mil quilômetros de distância, como eu pegar o extremo sul do Brasil e ir até Roraima numa ferrovia só. A ferrovia fez essa amarra, essa integração entre os dois extremos. aliás, dizem que é um passeio imperdível, né? Fazer esse roteiro de trem, né? Cruzando o Canadá dá mais ou menos, dá um dia e meio, né? Se pegar um trem mais rápido. Um trem leito, com cabine e tal, diz que custa, pelo menos, dado que eu tenho aí que custa com cabine para você dormir, com chuveiro e tudo, apesar de um pouco apertadinho, mas confortável, custa uns 300 dólares. Não é tão... 300 dólares canadense. Não é tão absurdo assim. Mas, enfim, a ferrovia cria essa amarra, né? Dessa integração entre o oeste e o leste, né? Aproximando e aí construindo uma possível integração. Na verdade, são três eixos ferroviários, inclusive, que começam a ser construídos que nem nos Estados Unidos, dos dois lados. Ou seja, né? Com a mão de obra europeia trabalhando lá de cá e com outro tipo de mão de obra do lado de cá. Não sei se alguém... Pois é, né? Eu perguntei. Em Vancouver, que é essa ilha, né? Que é a sede do Estado, da província da Colômbia Britânica, tem uma significativa população de origem asiática. Um dos bairros de Vancouver se chama Chinatown. Essa mão de obra asiática, ela teve um super papel nesse processo todo de construção e de integração do território. Ou seja, o Canadá começa a se reconhecer como país no século XX. E a gente fica falando que país é esse, né? Porque no século XX o Brasil gera Brasil há muito tempo, América Latina gera América Latina há muito tempo, Canadá ainda não. Enfim, o que acaba acontecendo, né? que essa integração do território canadense vai tentar construir uma identidade nacional. Não é? Porque você vai ter, depois a gente vai falar um pouquinho de população, as mais variadas culturas nesse processo. Aí, como é que é configurado o Canadá hoje? Né? Como é que é configurado o Canadá hoje? Basicamente, né? O Canadá é dividido da seguinte maneira. são dez estados que eles chamam de províncias e três territórios. Né? É... Regionalmente falando, né? Como é que eles chamam de províncias atlânticas ou marítimas, né? Esses quatro territórios aqui, né? Terra Nova, as Ilhas do Príncipe Eduardo, Nova Brunswick e Nova Escócia. Ok? É... Depois a gente fala um pouquinho de Halifax. Halifax tem uma história com o Titanic, né? O Titanic naufragou perto de Halifax. Na verdade, foi, né, chegando aí nessa borda norte do Canadá e a maior parte das pessoas, dos corpos, né? Os números não são muito precisos, mas de... Fala-se em 2.100, 2.200 passageiros, entre passageiros e tripulantes do Titanic, né? 1912. E fala-se que morreram cerca de 1.500 ou 1.600. E grande parte deles, né, está enterrada em Halifax, né? Porque a companhia que foi contratada para fazer ajuda no resgate e tal, era uma companhia que tinha sede em Halifax, então eles acabaram trazendo os corpos, né, para ir, né? Para o porto de Halifax, que é um porto bem importante, uma parada importante nessa integração, um movimento enorme. Então, eu tenho as províncias atlânticas, não é? Quebec e Ontário, que são os dois, tipo, vamos pensar, São Paulo e Minas, aí, né? Podia pensar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é pequenininho, mas, assim, são os dois grandes estados, a base econômica do país está toda concentrada aí, e concentrada aí, que eu digo, né, Rio-São Lourenço e Grandes Lagos, depois a gente vai ver o povoamento. Então, essa área é a área mais dinâmica do ponto de vista da economia, né, que concentra a maior parte da população e das atividades industriais, né, e de serviços mais modernos. Aí, né, as ferrovias vão integrar essa área com o Oeste, passando por essa região aqui, que eles chamam de províncias ocidentais, mas que também podem ser chamadas de pradarias. Depois a gente vai ver o mapa do relevo, a gente vai ver que eu tenho um grande escudo cristalino, uma grande estrutura geológica antiga, formando essa parte leste. Isso aqui é uma área rebaixada do relevo, uma área de relevo plano, coberta por vegetação rasteira de prados, e, portanto, esses caras dessa região são considerados os agricultores do país, os caipiras, os sertanejos, os caras do interior. Conversei com muito aluno, que tem muito aluno meu, que foi fazer intercâmbio para o Canadá, e vai para Alberta, para Saskatchewan, e foi o que eu aprendi a falar, Saskatchewan, Manitoba, e aí, as famílias vivem de propriedades agrícolas. um padrão de vida elevado, mas que a vida é o trabalho rural, mais moderno, mas isso é um interiorzão. Claro que existem outras universidades, em Calgary, que já teve jogos de inverno, Winnipeg, são cidades de referência, mas são cidades menores do que essas áreas onde a dinâmica industrial é maior. São centros de referência para a produção agrícola dessa área. E, mais recentemente, e aí, dando tempo, eu falo um pouquinho, da atividade de mineração. Alberta, por exemplo, é o grande produtor de petróleo do Canadá. Isso tem dinamizado a economia dessa região. Aí, chega na Colômbia Britânica, que muitos dizem, é o lugar mais agradável para se viver. As condições ambientais são as mais favoráveis. Há um obstáculo significativo, que é o relevo, que, de certa forma, isola essa porção do extremo oeste dessa área central. Então, você tem que cortar as rochosas. Isso é uma das grandes questões da engenharia de infraestrutura do Canadá. Essas ferrovias todas cruzam as rochosas. e Vancouver é considerada a cidade canadense mais agradável. A terceira maior cidade do país. A primeira é Toronto, a segunda é Quebec, em termos de população. E Vancouver é a terceira maior cidade, mas de clima mais agradável. E aí, eu vou tentar explicar um pouquinho o porquê disso daqui a pouco. Aí, sobram os territórios do norte. Por que território? Lembra que o Brasil já teve território? Qual que era a função dos territórios? Amapá, Acre, Roraima. Por que era território e não era Estado? Porque a lógica é a mesma. Nós somos uma república federativa, com uma certa autonomia para cada uma das unidades da federação, mas por que a gente tinha território? Não. Qual a diferença de um Estado para um território do ponto de vista administrativo? Isso, na verdade, o que acontece? O Estado tem fontes de recursos próprios, ou seja, tem capacidade de produzir boa parte da sua própria economia. O território tem duas questões importantes. Primeiro, se você reparar, é uma área de fronteira, portanto, é uma área de segurança, ou seja, é uma área que eu preciso ter alguém lá para tomar conta porque é uma fronteira com outro lugar. Segundo, porque a população, a densidade populacional, a possibilidade de gerar recursos com uma economia é quase inviável. Tem tão pouca gente, tão pouca atividade econômica que não vale a pena eu bancar um governo para lá. Mas como é uma área de fronteira, de segurança, então, eu tenho que ter uma administração federal. Eu mando um representante, ou seja, não tem governo próprio. Na ditadura militar, o que acabou acontecendo? Os militares começam, principalmente por causa dos movimentos de guerrilha que apareceram aqui no Brasil, depois da Revolução Cubana, os militares começam a achar que a nossa fronteira mais vulnerável não era mais a fronteira marítima. Começam a achar que a nossa fronteira mais vulnerável era a fronteira terrestre, principalmente a fronteira amazônica. E é nisso que eles vão criar programas de estímulo à ocupação dessas áreas, e aí quando chega num determinado momento de ocupação, beleza, dá para ter um governo, deixa de ser território para virar Estado. No Canadá, não é mera coincidência que os três estados estão aí, que eles chamam de, desculpa, que os três territórios estão aí no que eles chamam de territórios do norte. Não é? Por que, né? O grande norte. Por que, né? Ele tem essa, né? Essa, essa, essa situação. Porque aí é uma área de fronteira, embora não seja tão problemática, porque é uma fronteira gelada, não tem uma ameaça, pelo menos não tem uma ameaça enquanto não descongela o Ártico. E, porque tem muito pouca gente, justamente em função do frio. E aí eu tenho o território do Yukon, que é aquele que faz fronteira com a Alasca. Lembrando que o Alasca é um Estado que tem uma economia que funciona lá nos Estados Unidos, criou figuras brilhantes na política, como uma senhora chamada Sarah Palin. Para quem não sabe, é melhor não saber. E aí tem esse território do Noroeste e, recentemente, foi criado um território chamado de Nunavut. Que foi um território criado, né, nos anos 90 para abrigar o povo Inuit. Ou seja, estabelecendo praticamente uma grande reserva reserva para os 60 mil representantes do que a gente chamaria aqui, né, antigamente, de Esquimós. Então, eles ganharam território e aí sempre vem aquela pergunta, né, como aqui a gente, na nossa ignorância, fala, pô, eu andei olhando um mapa da Amazônia e vi que existem territórios indígenas enormes, reservas indígenas gigantes. e aí eu fui ver quantos habitantes tinha 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Pô, não é meio absurdo? Não é muita terra para pouco índio? Pois é, é que o cara não sabe aí no Canadá. O território do Nunavut tem quase 2 milhões, tem 1 milhão e meio de quilômetros de extensão para 60 mil Inuites. Qual é a justificativa disso? Hã? Ué, arrisca? Não é só ancestralidade, tem a ver com o quê? Com a preservação da cultura. Esses caras só podem viver de caça e pesca. E caça e pesca exige necessariamente uma extensão territorial gigante. E o que está acontecendo? É óbvio que já tem empresa de olho, porque as últimas pesquisas aí têm indicado algumas coisas interessantes nessa região, como, por exemplo, urânio. Então, já tem a gente tentando repensar essa história da autonomia dos povos autóctones, da preservação da sua cultura. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos ver se eles não resolvem mudar um pouco o seu status para ganhar algum outro tipo de privilégio, mas desde que eles liberem a negociação do território. É o que acontece com as terras indígenas aqui no Brasil. Ou seja, o índio é um brasileiro especial. Se você for procurar na Constituição, a condição do índio é uma condição diferente da maioria dos cidadãos brasileiros. Mas as terras indígenas são frutos de uma cobiça gigante. E aí, tem de tudo. Como não há uma fiscalização, tem gente oferecendo propina para a índia e cacique que às vezes topa essa conversa. enfim, lá entre os Inuites isso não é muito diferente. Isso não deixa é também um pequeno problema. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar, depois a gente volta a falar nisso, é a questão envolvendo a água. Não sei se você consegue reparar, mas o Canadá tem um monte, mas um monte mesmo de lagos. Milhares de lagos. Três, quatro, cinco, mas milhares mesmo de lagos espalhados pelo território. Isso garante o Canadá uma posição muito interessante, que é água doce. A gente está vivendo uma crise hídrica no planeta Terra. Embora a água seja um recurso renovável, a gente tem contaminado tanto a água doce, e desperdiçado tanto essa água, que tem muita gente no mundo morrendo de sede. E, segundo alguns estudiosos da geopolítica, tem muita gente no mundo brigando por causa de água. Uma das questões que a mídia explora muito pouco, no que diz respeito a essa briga entre palestinos e israelenses no Oriente Médio, é a questão da água. Israel gasta uma bela grana dessalinizando água e importando água. Chegam navios turcos quase toda semana nos portos mediterrâneos de Israel com água. Água potável. E aí, nesse sentido, é que é legal a gente ressaltar que o Brasil e o Canadá tem uma grande quantidade de recursos hídricos. Grande quantidade que, inclusive, pode gerar interesses estratégicos num futuro não tão distante. O Canadá, inclusive, chega a ter oferta de recursos hídricos, na verdade, potencial de oferta de recursos hídricos maior que o nosso. O problema é que boa parte desses recursos hídricos no Canadá, durante boa parte do ano, fica congelado. Já no Brasil, não. Gente, a distribuição de água no planeta é assim, 97,5% de toda a água da superfície da Terra é salgada. 2,5% é doce. Desses 2,5%, 2% é congelada. Esquece. Ah, mas não dá para derreter. Não dá. Porque, em geral, essa água congelada está sob o oceano, sob territórios. Se você derreter, ela mistura com água salgada e esquece. 0,5% é água doce que tem ou na superfície ou no subsolo. O Brasil, de toda essa água, quer dizer, de toda essa pouca água, tem 12%. E aí, tem toda uma discussão interessante do ponto de vista ambiental que, primeiro, tem um monte de companhia, porque, assim, quando a gente compra água engarrafada, o que essa empresa tem é a concessão de explorar a mina d'água. Ela não é dona daquela água. Tudo que está no subsolo brasileiro pertence à União, pertence ao Estado. Qualquer recurso mineral, petróleo e água, inclusive. Então, essa companhia tem a concessão. E essa concessão, pela lei brasileira, até outro dia, pelo menos por enquanto, é só para empresas nacionais. Mas nada impede que essa empresa nacional seja parceira de uma empresa estrangeira. que é o que já está começando a acontecer. Você começar a estudar o que é o mercado da água, cara, é uma coisa incrível. Há uma exportação de água direta e indireta. Por exemplo, sabe como é que a gente exporta muita água, não é? Com soja, com gado, que a gente chama de água virtual. A água é usada, é a nossa água aqui e os caras consomem a nossa água lá. Eles não usam a água nem para produzir a soja nem para criar o gado. No Canadá, isso também é um problema. O Canadá é um país que vai começar a ser foco desse processo. A única diferença é que essa água está em uma região de mais difícil acesso. Boa parte dela fica congelada grande parte do ano, mas você pode ter certeza que tem gente fazendo investimentos significativos nesse sentido. Até porque nessa região aqui, central, tem muito combustível. E por que não usar este combustível para ajudar a derreter essa água para poder ter acesso a essa água e comercializá-la? Porque essa água congelada é a mais pura que tem. Ela só congela e tudo que está em volta dela não congela junto, ela só congela pura. Assim como é a água dos polos. O problema é que essa água dos polos, quando derrete, ela se perde no oceano. De qualquer maneira, depois a gente vai falar um pouquinho desses recursos hídricos, mas mais dessa região aqui. Ou seja, eu só queria chamar essa atenção para essa área. Bom, aí vou acelerar um pouquinho para a gente falar, por exemplo, dessa história aí do relevo. O relevo da América do Norte em geral é dividido em três grandes compartimentos. Se a gente imaginar uma possível comparação com a América do Sul, o desenho é parecido. se eu fizer um corte transversal no meio dos Estados Unidos e um outro corte transversal no meio da América do Sul, eu vou ter um perfil mais ou menos parecido, que é esse perfil aqui. Ou seja, é uma estrutura mais antiga e desgastada a leste, que nos Estados Unidos são os Montes Apalaches, que no Canadá é esse planalto labrador, um pouquinho mais desgastado, mas veja que essa indicação da altitude representa esse perfil. Aí esse relevo se rebaixa aqui no meio e nessa porção oeste aqui eu tenho as cordilheiras, ou seja, que vão desde lá do Alasca, depois elas cruzam a América Central e como a gente viu aqui, elas cruzam toda a América, é o mesmo processo geológico que envolve exatamente essa ideia do choque de placas, dessa dinâmica geológica da placa da América do Norte em contato com a placa do Oceano Pacífico e criando uma zona de instabilidade. Essa região aqui, nessa parte da costa oeste dos Estados Unidos, aparece com uma famosa falha de San Andreas, que os americanos em geral ressaltam muito, eles inclusive já tem um nome para o terremoto que vai ajudar a separar essa península e esse pedaço dos Estados Unidos que envolve, por exemplo, a cidade de São Francisco do resto do país, eles chamam de Big One, ou terremoto, eles falam muito disso lá e realmente dá para ver numa imagem aérea você vê que tem um falhamento. lá no Canadá o processo é o mesmo, de certa forma a questão do relevo ajuda a isolar um pouco essa parte oeste, essa região aqui onde está a ilha de Vancouver, definindo uma instabilidade, quer dizer, essa região oeste do Canadá é tão sujeita a terremoto como toda essa parte oeste dos Estados Unidos. E o que acontece de interessante, que eu queria só chamar a atenção, é que esse grande blocão de montanhas ele vai se segmentando, ou seja, ele é feito de várias ondulações e que acabam determinando uma extensão que às vezes tem mil, dois mil, três mil quilômetros de largura até chegar no Oceano Pacífico. Então, por exemplo, o ponto mais alto do território canadense fica exatamente aí nessa área das montanhas roxosas, para a gente ter uma noção do que faz separar esse território. Aí, só uma passadinha rápida pela ideia dos climas, não é? Lembre-se que a latitude do Canadá é bem elevada, então, que clima que a gente tem lá? Um clima subpolar lá no extremo norte? Um clima de montanha seguido de um temperado oceânico na costa oeste. A maior parte do Canadá é o que eles chamam aí de temperado continental. Esse clima vai favorecer o desenvolvimento de um tipo de vegetação que é bem importante para a economia canadense. Uma outra variação do temperado clássico, temperado típico, e um pedacinho aqui que tem a ver um pouco com o isolamento que o continente e as montanhas estabelecem, que é quase uma ideia de deserto, deserto que só se configura mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, o Canadá são variações do clima temperado com destaque para a montanha e aí uma diferença entre os extremos. Como assim? Na hora que eu dou uma olhada um pouquinho em algumas condições climáticas aí no Canadá, eu percebo diferenças interessantes, por exemplo, entre Ottawa, que é a capital do país, aí você fala, nossa, chove muito ou chove pouco lá em Ottawa? Ah, em comparação com essa cidade aí, Chesterfield, o campo do Chester lá no extremo norte, pô, chove bastante. Mas, gente, vale uma referência climática. A escala aqui, está indo até 140 a cada 20, né? Ou seja, o Ottawa tem mais ou menos uma temperatura constante, uma temperatura não, uma umidade constante de 60 milímetros de chuva por mês. 60 milímetros de chuva por mês vezes 12 dá 720 milímetros por ano. 700 milímetros por ano é o limite que a gente estabelece entre um clima semiárido e um clima úmido. Ou seja, não é muita chuva. É constante, boa parte dessa precipitação é de neve e aí a gente imagina logo pelas temperaturas, ou seja, temperatura média de verão de Ottawa é 20 graus. Temperatura de inverno abaixo de 10. em Chesterfield que está mais ao norte que não tem nenhum outro fator que amenize esse processo a média de inverno é menos 20. Mas também não mora ninguém lá. Ok? E aí vem um pouco daquela história de por que que não é legal o Canadá. Cara, eu falei com algumas pessoas que chegaram a passar seis meses a um ano em Toronto que é a maior cidade do país. e não quebrou. E as pessoas disseram que assim, Toronto é o seguinte, verão seco, quente que tem dia que faz 35, 37, 38 graus. Tem dia, né? No pico do almoço. Depois de noite a temperatura cai bem. inverno. Temperatura do termômetro menos 20. Sensação térmica com o vento menos 35. Toronto. A maior cidade do país que está bem embaixo, né? Depois a gente vai ver aí onde está a cidade, né? Aí, nesse sentido, por isso que muita gente curtiu e morar em Vancouver. Porque o que acontece aqui, né? E talvez esse mapa das correntes marinhas ajude a explicar, o que acontece aqui é que este lado do Canadá, a parte leste, não tem nenhum amenizador do clima. Ou seja, a corrente do labrador, que é uma corrente que vem do Ártico, ela é a corrente que banha essas águas. essas águas, inclusive, em certa parte do ano, chegam até congelar. Alguns navios precisam quebrar o gelo do Rio São Lourenço para conseguir cruzar. Do lado oeste, e aí, de novo, a ilha está aqui, Vancouver está aqui nessa pontinha. É uma corrente de água quente que vem da Ásia. e pode parecer incrível, mas isso acaba interferindo muito no equilíbrio do clima. Vancouver é muito mais úmido, tem uma temperatura média muito mais agradável, porque a corrente de água quente quebra, você fala, mas e essa água fria? Essa água fria passa por baixo. Essa água fria sai lá do Alasca, mas como eu tenho ventos constantes por causa do movimento de rotação da terra que convergem para essa área, esse vento empurra a água quente aqui da superfície para lá e essa água fria do fundo ela consegue chegar no litoral da Califórnia. Não sei se você já pegou praia na Califórnia, mas a galera que surfa lá inclusive reclama muito disso, porque a água é mega gelada, assim como é no litoral do Chile, por conta de estar numa posição que o vento empurra a água superficial para lá. Nessa latitude onde está Vancouver isso não acontece, então a água quente que circulou pelo Pacífico Equatorial, quando ela volta, ela volta e consegue banhar o litoral e Vancouver é muito agradável. Todo mundo fala que Vancouver além de uma cidade maravilhosa, bonita, de toda uma arquitetura que em parte colonial, de influência inglesa, mas que tem uma condição atmosférica muito mais legal, muito mais agradável para morar do que Toronto ou Montreal. Bom, aí, falar um pouquinho da vegetação que acompanha, naquela lógica, eu vou mostrar umas imagens meio rapidinho só para a gente entender, lugar muito frio, vegetação rasteira de tundra, essa área verde aqui, a floresta de coníferas tem um papel super importante e depois até onde consegue chegar um clima mais agradável, a área das pradarias vai ser muito útil para a gente entender um pouquinho da dinâmica da economia canadense. A variação da vegetação ela se dá tanto em latitude, do Equador para o Polo você tem essas variações, quanto em altitude. Então, imagina que isso pode valer para uma característica de vegetação mesmo numa área tropical. Então, se eu pegar a cordilheira dos Andes por exemplo na região da Amazônia, eu vou ver que eu vou tendo um tipo de vegetação que de certa forma acompanha a queda de temperatura mesmo estando na região do Equador. Aí, o papel desses biomas, dessas coberturas vegetais. A cobertura de tundra ela pega então toda essa porção alasca norte do Canadá, sul da Groenlândia, norte da Europa. Inclusive, tundra é um nome russo, que fala de vegetação rasteira de musgos, de líquens. Tem como característica um ambiente que a temperatura média é sempre negativa e cuja umidade anual não passa de 100 milímetros. Ou seja, é um lugar bem frio e bem seco. Aí, são as espécies que a gente encontra, inclusive, para perceber a diferença de uma área de tundra no inverno, que o gelo cobre tudo isso e a vegetação fica ali restrita a essa área e de uma área no verão, lembrando que os dias no verão são bem longos nessa região, e aí abre uma área de cobertura vegetal, nessa cobertura rasteira, que é a estrutura da tundra, que serve de pastagem para algumas espécies que são encontradas lá, ou seja, toda uma área que pega, inclusive, essa região do norte da Europa chamada de Lapônia, de onde vem a lenda de Santa Claus, a história dos trenós, do Papai Noel e pá, pá, pá. Bom, isso é a floresta de coníferas, que também tem um nome russo, que é o de Taiga, que é uma cobertura bem comum, natural, que aparece em toda essa área, ou seja, vem, pega norte da China, toda essa área da Sibéria, vem aqui na porção escandinava da Europa e vai em toda, quer dizer, a fronteira do Canadá, pensa os grandes lagos como uma referência, a fronteira do Canadá está aqui, ou seja, o Canadá é uma grande floresta de coníferas. E claro que isso gera para eles, então a condição da Taiga já muda um pouquinho, esse gráfico é bem legal para você estabelecer relações entre média de temperatura e chuva anual, e isso gera uma atividade econômica para o Canadá que é a exploração da madeira. Incrível que vira uma atividade econômica, depois vou falar um pouquinho disso. Logo ao sul, já na área mais perto do litoral, eu tenho a chamada floresta temperada, aquela famosa floresta de folhas que caem no outono e inverno, aquela imagem que a gente costuma ver de outono, de verão, de inverno, e aí parte disso refere-se ao símbolo do Canadá, a folha de bordo é um tipo de árvore que aparece nessa zona temperada, como referência, e depois eu retomo um pouquinho nessa coisa natural para falar da economia, porque essa área aonde a floresta não chega porque o clima é relativamente seco e aí vai diminuindo a quantidade de árvore, porque isso aqui é vegetação rasteira, é muito frio, essa área verde é conífera, é árvore, essa região aqui é floresta temperada, ou transição de floresta, árvore, aqui também, essa área é pradaria, depois a gente vai retomar essa informação para ver um pouquinho sobre o que eles aproveitam disso, tá? Bom, população, vamos lá, os 34, 35 milhões de habitantes que o Canadá tem aí, população que foi evoluindo de maneira relativamente rápida, vamos lembrar, 1907 milhões, ao longo do século XX, a população quintuplicou, é significativo, mas como é que quintuplicou essa população com esse frio aí, galera tem muito filho ou não? Tem não? Grande parte desse crescimento populacional tem a ver com a imigração, onde que estão os canadenses? Faz sentido, né, que nessa área amarela eu tenho uma densidade demográfica inferior a um habitante por quilômetro quadrado, e aí, onde é que a gente encontra a gente? A maior densidade está aqui, na área de colonização original, Grandes Lagos e Rio São Lourenço, que a densidade é um pouquinho maior, cerca de 70 habitantes por quilômetro quadrado, gente, a média do Canadá, vamos... É, não, então, também tem essa história, aqui, esse fluxo é muito intenso, eles dizem que, uma brincadeira que eles fazem aqui nessa região, que tem muita empresa americana, é que o Canadá é um país de gerentes, porque as empresas são todas americanas, os canadenses que trabalham ou gerenciam, mas a empresa, o dinheiro mesmo é americano, tem muito essa referência dessa proximidade, e essa área mais central, então, aqui, é o foco de colonização francesa e colonização britânica, essa área aqui é uma área de muita colonização europeia, mas, como eu disse anteriormente, com gente de todo quanto é lugar, tem muito polonês, tem muito italiano, tem muito russo, tem muito alemão, tem gente lá do leste europeu, escandinavo, e aqui, Vancouver, é esse outro foco urbano, então, olha lá, o tamanho das cidades, gente, soma, a população tem 35, 5,7 com 3,8, dá 9,5, com mais 2,5, dá 12, ou seja, de 35 milhões, 12 milhões moram em 3 cidades, não tem muita opção, mesmo, aí as cidades da região central, Edmonton, Calgary, e Winnipeg, estão todos na faixa de um milhão de pessoas, são as maiores cidades dessa área central, mas não é muita gente, Guarulhos, tem mais gente do que essas grandes cidades canadenses, Guarulhos está aqui, entre um milhão, um milhão e cem, está aí, Guarulhos, então, só para você entender, e essa ocupação, faz sentido, não sei se Guarulhos é uma ocupação, uma comparação, mas para você entender o que é a quantidade de gente aí. A história do número de filhos, Fernando, o crescimento vegetativo do Canadá vem caindo, na década de 60, o país começa a ter um processo mais intenso de urbanização, e com a urbanização, a taxa de fecundidade diminuiu, consequentemente, a taxa de natalidade também, então, hoje, o Canadá tem esse problema de zerar o crescimento vegetativo, por isso, que é mais fácil entrar no Canadá do que nos Estados Unidos, não é? O Canadá tem programas de estímulo, tem programas de estímulo para você estudar lá, você consegue muito mais fácil, vaga numa universidade canadense, programa de bolsa para uma universidade canadense, possibilidade de visto de trabalho no Canadá, só que pouca gente quer ficar, porque se as duas maiores cidades, tipo Toronto, faz esse inverno de menos 38, isso é sempre uma limitação. E aí, a questão da imigração, ou seja, isso é 8 mil vezes mil, ou seja, nesse período que vai de 50 até 2 mil, entraram 8 milhões de pessoas no país. Lembra, pulou de 7 para 35, mas se entrou 8 milhões de fora, quer dizer que o crescimento vegetativo, principalmente no período que o crescimento vegetativo começou a diminuir, ele tem um peso que é compatível com essa história. Um dos vídeos que eu trouxe aí para depois vocês assistirem se quiser, é um documentário que foi feito de brasileiros no Canadá e se chama O Último que Saí e Fecha a Porta, do tipo, falando dos brasileiros que entram lá e das condições de vida desses brasileiros. Então, um documentário de 50 minutos, acho que até tranquilo, uma hora que você tiver um tempinho aí, eu deixo gravado para você dar uma olhada. Então, de novo, essa ideia da ocupação, distribuindo as cidades num outro mapa, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Aqui algumas cidades e o tráfego aéreo, que é uma alternativa. Voltando a falar dos transportes, o Canadá tem três companhias ferroviárias. Duas que cuidam de carga, são privatizadas e que fazem essa circulação de carga entre os dois extremos. E uma, que é pública e que faz o transporte de passageiros. Essa, inclusive, que é aquela que você pode comprar a passagem e atravessar de um lado para o outro. Fora esse transporte de carga, como as extensões são muito grandes, ou esse transporte ferroviário, como as extensões são muito grandes, a outra alternativa do Canadá é o transporte aéreo. A Aéreo Canadá transportou, em termos de passageiros, quase dez vezes mais pessoas do que a companhia estatal de transporte ferroviário de passageiros, porque, óbvio, você vai uma vez para conhecer, mas depois você quer ganhar tempo, vai de avião, que é muito mais rápido. Então, o fluxo, o tráfego aéreo interno lá no Canadá é bastante significativo, porque é uma alternativa. As distâncias são grandes e as pessoas querem se deslocar e é preciso que isso aconteça de uma maneira mais rápida, então, o transporte aéreo é bem importante. Aí, falando de população, só retomando um pouquinho, primeiro, a questão da província do Quebec. A população no Canadá é assim, desses 35 milhões de habitantes, essa população que é chamada de aborígenes dá uns 4%, 4%, ou seja, sobram 96%. Como é que estão distribuídos esses 96? Uns 30%, mais ou menos, se autodenominam europeus de várias origens. Então, gente, como eu disse, do leste europeu, enfim, uns 30% falam que são europeus de outras origens. Então, uns 5%, 4% de indígenas com 30%, sobram 65% da população. Desses 65%, tem uma pequena parcela de asiáticos, principalmente do lado oeste, de origem chinesa, enfim, tem muito filipino, muito filipino, indonésio, não é? também os outros 4% ou 5%, não muito mais que isso. O resto se divide entre de origem francesa e inglesa. Na verdade, o último censo do Canadá deu que 40% das pessoas, numa resposta espontânea, falou, sou canadense. que era uma coisa que não era tão comum antes, ou seja, já é uma segunda ou terceira geração da década de 60 para cá que as pessoas se auto-reconhecem como canadenses, ou seja, a minha primeira nacionalidade é canadense. Mas tem um grupo que ainda se distingue, eu sou canadense, mas de origem britânica, eu sou canadense de origem francesa. Basicamente, os canadenses de origem francesa representam em torno de 20% a 25% dessa população, os números variam, vai de 15% a 20%, estão no Quebec. E os outros, de 30% a 30% e poucos por cento, são de origem inglesa e, em geral, aparecem nas colônias, está vendo? Nas colônias atlânticas, em Ontário, e isso vai aparecendo para o oeste também. Então, os de origem britânica estão mais espalhados e os de francês não estão concentrados. O que significa imaginar que uma hora o Quebec vai querer se separar. Na verdade, já quis se separar. Você fala, e aí, teve guerra, conflitos, os caras pegaram em arma? Não, o país civilizado é diferente. O país civilizado, como é que se decide separação, separatismo? A gente está vendo isso acontecer na Escócia, o pessoal da Catalunha está no movimento intenso atualmente, e aí depende da legislação do país, ou seja, plebiscito. Foram três até hoje na história para o separatismo do Quebec, o último em 95, 1995. E aí, resultado muito interessante, porque a pergunta era para quem morava no Quebec, você quer ou não quer se separar do Canadá? Sim, eu quero me separar, não, eu não quero me separar. resultado do plebiscito de 95, 50,3% disse não, eu não quero me separar. 49,7% disse sim, eu quero me separar. Ou seja, imagina como é que isso é o limite. enfim, como é democrática a decisão, o Quebec não se separou e o primeiro-ministro depois conseguiu definir um decreto que acaba com a possibilidade de novos plebiscitos sobre o assunto. Ou seja, se o Quebec quiser separar, agora vai ter que ser na porrada. Que é o que está perto de acontecer com a Catalunha, porque Madrid não reconhece de jeito nenhum o plebiscito que deu autonomia aos catalães, acontecido agora, há poucos meses, porque na legislação espanhola não tem essa possibilidade. Tinha na legislação britânica, mas os escoceses por 60, 40, no final do ano passado, resolveram permanecer reverenciando a rainha, que é o problema dos franceses. Falei com várias pessoas que estiveram visitando a parte francesa do Canadá e, em geral, há um bairrismo, há uma restrição. Eles fazem questão das placas lá serem escritas em inglês, mas em francês. E, assim como na França, se você não fala francês, o cara vai dificultar ao máximo a tua vida ali. uma aluna que esteve lá no passado, uma aluna minha que esteve lá no passado, falou que ela estava em Toronto e foi com as amigas canadenses de origem britânica visitar o Quebec e ficou impressionadíssima como as amigas foram maltratadas. Maltratadas do tipo de não responder, de não fazer questão de ajudar. Um outro garoto, aluno meu, que foi fazer intercâmbio de seis meses, disse assim, Marcelo, eu cheguei lá sabendo falar inglês, e aí eu ia quase todo dia numa lojinha que tinha perto da casa onde eu estava hospedado, fazer compra e tal, e lógico que um, dois meses de escola, eu comecei a arriscar o francês. Diz que o dia que ele entrou na lojinha, que ele arriscou falar um bonju para a mulher da loja, a mulher mudou o tratamento totalmente, foi imediatamente atender, passou a mostrar as coisas que tinham para ele nas prateleiras, virou até amiga, mas ele precisou falar francês com ela a primeira vez para ela poder mudar o tratamento, enfim, há uma questão que os franceses não querem perder a sua cultura, eles fazem, tem essa necessidade de manter isso, porque, de certa forma, tem esse isolamento, eles reclamam muito que há privilégios ou há discriminação na hora de distribuir o dinheiro, a língua dos negócios é o inglês, ou seja, lá o que é comum acontecer, o cara que é de origem francesa tem que saber falar inglês, o cara de origem inglesa, entendeu, é, então, enfim, é até uma, perguntar um pouquinho para ler sobre isso, porque, todas as informações que eu tenho dão essa relação de um bairrismo, de uma questão que não é muito bem resolvida mesmo, bom, aí, a coisa dos esquimós que a gente já falou um pouquinho, né, o IDH do Canadá é considerado altíssimo, quer dizer, padrão de vida excelente, falei com alunos que moraram naquela região de Alberta e eles realmente falaram sobre essa questão dos serviços, serviços públicos existem, atendem, as pessoas, a diferença do Canadá, acho que é muito significativa, é que as pessoas têm escolaridade, né, ou seja, a quantidade de gente com diploma de nível superior muda o padrão de vida, né, informação, não é super tranquilo essa coisa de plano de saúde, não, tem serviço público, algumas coisas são pagas e não são tão simples, mas, no geral, né, se vive relativamente bem o que dá essa condição, né, de a gente chamar o Canadá de um país desenvolvido. Agora, é, então, só para ter uma referência, quem está nesse ranking, então, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, que é o que a gente chama aí de mundo desenvolvido, a gente tem uma posição, deixa para lá, né, vamos, e aí, um pouco dessa história da imigração, antes da gente falar da economia, dá uma olhada na diferença e veja o que você acha aí. ou seja, fica claro que a questão da imigração para o Canadá, em grande parte, é nessa busca de oportunidade de trabalho, e aí, como o cara não tem tanto laço familiar para mantê-lo lá, a hora que começa a pegar o primeiro inverno, o cara começa a pensar em ir embora. Eles têm uma dificuldade enorme mesmo, né, de conseguir mão de obra para desenvolver essa coisa, talvez os, né, os canadenses que venham possam dar, dar depoimentos mais interessantes, mas o vídeo que eu trouxe aí do brasileiro, dos brasileiros imigrantes, eles falam isso, que tem uma hora que você quer desistir, né, não fala o Canadá, o Canadá, mas tem o lado ruim que é essa coisa, né, de, putz, amanhecer, no outro dia, o seu carro não sai do lugar, porque tem neve cobrindo, né, essa coisa de ter que viver na cidade subterrânea, não poder, o Canadá tem problemas, né, uma juventude com questão de droga e bebida é altíssimo, em Vancouver, por exemplo, tem muito morador de rua, tem muito problema com essa coisa, né, de dependência de droga, né, por conta dessa, dessa questão da angústia de viver num lugar assim. Para fechar, a economia, que, de certa forma, é a junção desse processo, da condição natural com a dinâmica da ocupação. O que tem para pensar a economia do Canadá? Né? Dá uma olhada e me diz o que você acha disso aí, que tipo de referência que a gente tem da economia? A principal informação aí, não sei se você está reparando, mas, assim, né, é tudo bem que a produção do setor primário, né, aqui a referência das ferrovias que cruzam o país, mas o Canadá, ele tem uma economia que, basicamente, depende de exportar recurso natural. Ah, tem industrialização? Tem, tudo bem, né, tem uma industrialização mais moderna de bens de consumo nessa área dos grandes lagos, mas é totalmente voltada para exportar isso para os Estados Unidos. Tem uma indústria que processa madeira, então pega aquela floresta toda lá, né, que em parte já é replantada e que processa essa madeira, o Canadá é o maior exportador de papel e celulose do mundo, papel jornal, inclusive, né, quando o dólar sobe, você pode reparar que o papel da qualidade da folha do Estadão, ele já, hoje eles já equacionaram isso, o Brasil tem uma grande produção de papel, principalmente por causa das florestas de eucaliptos, mas boa parte do papel jornal que roda nas edições dos principais jornais do país é papel canadense, eu lembro que uma época teve uma crise, toda vez que o câmbio mudava, isso dava um problemão, então tem essa coisa da indústria da madeira, tem uma produção agrícola que também tem uma limitação para o norte por causa do clima, e, qual é a grande questão, eles produzem numa escala significativa esses recursos naturais e podem exportar, porque a demanda de consumo, embora a população tenha um bom poder aquisitivo, mas a população é muito pequena, o que acaba acontecendo é que o Canadá tem que exportar esses recursos naturais para importar produto industrializado, muito produto industrializado nos Estados Unidos, não é, e agora, mais recentemente, essas parcerias com o China e tal, porque é o que acaba sendo uma alternativa. Então, rodando um pouquinho sobre isso, a questão da indústria da pesca. eu vou mostrar isso aí um pouquinho, exatamente, a indústria da pesca nessa parte do leste, toda essa região nesse tom de verde é o domínio da taiga, então eles têm, agora, é engraçado essa coisa da competição, eu tive essa semana que passou, eu estive na Bahia a trabalho, que não é a coisa mais legal do mundo, mas fui visitar a fábrica da Veracel, Veracel é uma grande, uma gigantesca produtora de celulose, que é a matéria-prima do papel, e lá eles têm uma região, eles encontraram uma região no sul da Bahia, que é muito propícia para o desenvolvimento do eucalipto, dizem eles que é todo um trabalho ambiental que eles fazem, porque a região tem uma área plana que facilita o cultivo, tem bastante chuva, porque o eucalipto consome muita água, enfim, e a grande vantagem econômica dessas árvores plantadas é que elas crescem rápido, você vai andar por lá, é impressionante a quantidade de eucalipto que tem, eles crescem em sete anos, diferente de uma árvore dessa que ela é centenária, então você tem toda uma lógica, essa floresta está dando lugar a um outro tipo de floresta que tem o mesmo fim, mas que tem uma outra dinâmica de reposição, então hoje a indústria canadense está com esse problema de concorrer com essa expansão da produção de eucalipto por todo o canto do mundo em função dessa nova dinâmica, o eucalipto é muito mais adaptado e algumas espécies desenvolvidas em, eles falaram para mim que lá essas da Veracel não são modificadas geneticamente, são espécies clonadas de seleção natural, eles conseguiram fazer cópias idênticas daquele gen daquela árvore que melhor se adaptou àquela condição, enfim, impressionante, é uma linha de produção, eles dividem, como dura sete anos, eles dividem uma gigantesca área em sete partes e aí a cada ano eles derrubam um sétimo dessa parte que é exatamente a área que dá a demanda que eles têm de produção de papel, impressionante, impressionante, tem um, aí as concorrentes do mundo, isso começa a aparecer no Brasil, esse dado é relativamente antigo, repare que essa coisa do papel era uma coisa restrita à zona temperada norte, hoje não mais, quer dizer, eu não busquei o mapa do eucalipto, mas isso revolucionou, você não dá muito longe, você anda aqui no interior de São Paulo, aí, o que isso representa, eles usam muitos rios para transportar, tem o rio Mackenzie, que é um rio que cruza todo o norte do Canadá e eles usam, a vantagem é essa, o transporte dessa área da floresta até a fábrica é muito barato, então você tem esses caminhões, a gente começa a ver bastante desses aqui também nas estradas de São Paulo, só que como o eucalipto é uma tora menor, isso aqui é a tora da taiga mesmo, você vê que é diferente para transportar, lá na Bahia os caras investiram num porto para que essa produção pudesse ser exportada e tem um problema ali, porque o litoral é meio raso, eles tiveram que procurar um outro lugar para fazer essa transição, usam o rio Jequitinhonha como uma referência, então é isso, essa é a indústria de papel, é uma indústria canadense, mas é essa área, tem essa dinâmica, porque tem que pegar, está vendo, as toras estão aqui, eles primeiro picotam essas toras, depois elas passam por um processo químico e sabe o que que sai mais caro, foi uma coisa interessante que eu conversei com o cara lá, o que sai mais caro é o branqueamento do papel, como assim, é, porque para nós qual é a cor do papel? é branco, você fala, ah não, mas papel reciclado tem uma outra cor, mas sabe qual é o, né, e o cara falou uma coisa interessante, que agora eles estão exportando loucamente, porque na China e na Índia as pessoas resolveram abandonar a regra da mão esquerda, sabe essa história da regra da mão esquerda ou não? Na Índia, você jamais, tudo bem que a gente já tem a tradição de dar a mão direita, mas jamais é uma falta de educação completa e absurda você oferecer a mão esquerda em cumprimento a uma pessoa, porque o hábito cultural lá na Índia é usar a mão esquerda para limpar a bunda, é assim que eles limpam a bunda, a mão direita serve para todas as outras coisas, inclusive comer, você já esteve na Índia, deve ter reparado, tem um amigo que voltou desesperado, porque tudo é feito com a mão, não tem nenhum tipo de preocupação com a higiene e a regra da mão esquerda ele falou, é mais desesperadora porque a pessoa para para cagar no meio da rua, e é um dos briques, né, tijolo do século XXI, e o que o cara falou é impressionante, que essa coisa da modernização dessa sociedade, dessa sociedade ganhar esse hábito cultural ocidental, está fazendo vender papel higiênico, e eu até perguntei, o cara que fez a palestra para a gente era químico, eu falei, você conhece alguma experiência de tentativa estratégica de vender o papel que não fosse branco? porque é isso, papel higiênico precisa ser branco? Hã? Então, mas algumas tentativas, porque é isso, o processo de poluição e de custo mais alto para a indústria do papel é o branqueamento, é, caulim, eles têm, e é todo um processo químico pesado e altamente poluidor, então imagina que se os caras mantêm isso nas fábricas mais modernas hoje é sinal que as tentativas que com certeza fizeram de convencer a gente a culturalmente usar um papel, e aí papel absorvente, papel higiênico, porque aí tem a diferença da fibra, o papel de escrever é um papel mais duro, e aí você precisa ter uma fibra mais longa, o papel higiênico, o papel absorvente, o guardanapo mais absorvente, é um papel que tem a fibra mais curta e aí muda o tipo de árvore que você tem que usar por causa do tamanho da fibra, então isso é, o Canadá é poderoso nessa área. Aí a coisa da indústria, então algumas referências dos recursos minerais, aqui em verde é a área da agricultura, mas eu queria chamar sua atenção também para isso, gás e petróleo é bem forte nessa área central, lembrando que petróleo e gás são combustíveis fósseis de origem marinha, o que significa dizer que antes de erguer a cordilheira toda aqui, isso aqui estava debaixo d'água, quando ergueu a cordilheira, toda essa área que era subsolo veio à superfície, o que cria uma vantagem de exploração em terra firme, só que tem um detalhe, a maior parte desse petróleo canadense é betume, o que é betume? Ele é meio pastoso, ele é quase um piche, e o que acontece, esse betume não funciona na indústria, então olha como é maluco o processo, para que esse betume possa virar líquido, virar um óleo que eu posso usar na indústria e obter os derivados, eles precisam aquecer essa mistura e colocar, quer dizer, eles põem água e tem que aquecer a mistura para ela ficar homogênea, você fala, bom, mas deixa eu pensar um pouquinho, o petróleo é uma fonte de energia, que em geral me ajuda a produzir energia no meu país, se para eu tirar esse petróleo eu preciso aquecer a solução, isso passa não vale a pena, mas olha que vantagem o Canadá tem, o Canadá tem um gigantesco potencial hidrelétrico, então, qual que é a ideia? Usar a água para aquecer a mistura da água que eles têm bastante também com o petróleo, gerar isso em óleo e vender para quem? E vender para os Estados Unidos. Hoje isso mudou um pouquinho, mas só para você ter uma ideia, os principais exportadores de petróleo aos Estados Unidos são os canadenses, então veja, o Canadá exporta mais petróleo para os Estados Unidos do que os países do Oriente Médio e faz sentido, porque o custo que você tem para trazer o petróleo do Oriente Médio dos Estados Unidos é alto, o navio usa derivado de petróleo, então isso é uma grande vantagem, essa região central aqui, que é a grande fornecedora, vem alguém de Alberta, não vem de Manitoba, que você falou, mas isso é uma dinâmica muito interessante que os Estados Unidos hoje tem como grandes fornecedores como a gente vê aí o Canadá e o México. A área da agricultura, basicamente, se restringe a essa região, eles são grandes produtores de grãos, o trigo principalmente, são grandes exportadores, a gente consome muito trigo aqui, e é engraçado porque trigo não é um produto de clima tropical, porque será que a gente consome tanto trigo aqui? Nessa hora da noite dá vontade de, tudo bem que está calor demais, mas pensar em pães, massas, bolos e pizzas, tudo que vem de farinha de trigo e que dá água na boca só de pensar, um pãozinho italiano, aquela lasanha, gratinada, uma pizza, quatro queijos, a essa hora, ou seja, por que a gente gosta tanto de coisa de trigo se não tem trigo aqui? Porque a gente trouxe hábito alimentar, porque sabia o que macarrão e frango é comida de domingo? As comunidades italianas que vinham para cá, em geral, recebiam visita de domingo, e só para visita que eles resolviam gastar um dinheiro a mais, que era comprar o trigo, para poder fazer o macarrão, para poder servir para as visitas, e matar a galinha, que era a galinha caipira, que era matada na hora lá para servir, e isso virou uma tradição, porque durante a semana não rolava comer macarrão, embora eles gostassem muito, porque a grana para comprar farinha era alta, o Brasil sempre foi um grande importador, a gente sempre importa da Argentina, quando a produção da Argentina não dá conta, a gente traz o Canadá, o que encarece bastante, e aí sobe preço de pãozinho, sobe preço de massa, essa indústria do trigo é poderosa. Bom, enfim, aí o petróleo, nessa área que eu estava falando, a extração de petróleo, o petróleo do betume, e por último, só para a gente fechar aqui, a coisa dos rios, o Rio São Lourenço e os grandes lagos, finalizando a ideia de que o Canadá é um país que depende muito dessa coisa dos recursos, dá uma olhadinha nesse esquema, do importante papel do Rio São Lourenço, São Lourenço, como ele chama, Os grandes lagos são excelentes em meio de transporte, então o que acontece aí? Uma grande circulação de matéria-prima, carvão que vem e volta, porque ele serve como fonte de energia para alimentar a indústria dessa área, tanto de um lado quanto do outro, o trigo, também que circula para alimentar, as principais cidades aparecem na região, e o ferro, importante matéria-prima também, que ajudou a justificar essa industrialização, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado canadense, você tem as principais cidades, as principais dinâmicas econômicas envolvendo essa troca, porque é uma ocupação, porque é um desenvolvimento industrial que vem desde o século XIX, então você tem um papel importante, aí um pouquinho da geografia dos grandes lagos, e dos seus desníveis, o Rio São Lourenço então chega até uma determinada parte, e depois, o que acontece? Os caras têm que ter sistemas hidráulicos de eclusas que garantem a transição, isso demora, eu, 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 um irmão da minha avó já falecido, ele era radiotelegrafista de navio, não existe mais isso, e ele fazia essa rota, não é, para o Canadá, e ele falou que era impressionante mesmo essa passagem, mas que entre Halifax, né, e depois a entrada pelo Rio São Lourenço até chegar ali nos grandes lagos, isso demorava quase uma semana, nessa transição, e que ele, numa, dessas vezes o navio apresentou um problema, o navio parou, ia ficar mais uma semana parado, e ele aproveitou para pegar um trem e voltar para a costa oeste, que ele que me contava dessa história, né, de ter feito essa viagem que é incrível, um dos vídeos que eu trouxe fala um pouquinho dessa viagem, né, que ele queira